Bom dia com Jesus, com ele eu salto muralhas Só a presença me acalma Mais um dia sem mancada Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelha pro povo passar Disse que ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida